É no balanço da rede É no balanço do mar Que eu vou plantar uma semente Derva doce da paz É no balanço da rede É no balanço do mar Que eu vou plantar uma semente Derva doce da paz É no balanço da rede É no balanço do mar Que eu vou plantar uma semente Derva doce da paz Rato de praia Enquanto o tempo passa eu fico aqui Olhando para o céu Como uma abelha Que faz um zoom na orelha Pois cansou de fabricar o mel E eu gosto de ficar no sol Viajando com você E eu gosto de ficar depois do almoço Sem ter o que fazer É no balanço da rede É no balanço do mar Que eu vou plantar uma semente Derva doce da paz É no balanço da rede É no balanço do mar Que eu vou plantar uma semente Derva doce da paz Rato de praia Enquanto o tempo passa eu fico aqui Olhando para o céu Como uma abelha Que faz um zoom na orelha Pois cansou de fabricar o mel E eu gosto de ficar no sol Viajando com você E eu gosto de ficar depois do almoço Sem ter o que fazer Mamãe falou, menino vai Se cochilou, cachimbo cai E eu gosto de ficar no sol Viajando com você E eu gosto de ficar depois do almoço Sem ter o que fazer É no balanço da rede É no balanço do mar Que eu vou plantar uma semente Derva doce da paz É no balanço da rede É no balanço do mar Que eu vou plantar uma semente Derva doce da paz